O Londrina treinou hoje no CT da SM Esportes. A expectativa para a apresentação dos reforços frustrou. Larissa Trevisan tem as informações. A expectativa hoje aqui no CT da SM Esportes era pela apresentação de dois reforços que já chegaram à cidade, mas por conta de problemas na documentação e porque os atletas ainda precisam passar por exames médicos só na segunda-feira para a apresentação oficial. Mas um deles já está treinando com o elenco. É o atacante Marco Damasceno, ex-atlético paranaense. Na tarde desta sexta-feira, o time treinou normalmente e volta a campo na próxima terça-feira, pela última rodada do primeiro turno. Pega o Bragantino aqui no Estádio do Café. Os ingressos já estão à venda. R$ 20,00 arquibancada, R$ 35,00 setor coberto. E para enfrentar o time paulista, o elenco do Londrina só pensa na vitória. Bom, o futebol a gente sempre trabalha com dois resultados, né? Ou é vitória e empate. Mas no nosso caso aí, a semana iniciou só com um resultado, né? Para nós. É a vitória, entendeu? Então nós estamos trabalhando aí juntamente ainda com a comissão para nós não cometer os mesmos erros que nós cometemos nos dois últimos jogos em casa para que nós possamos voltar a ganhar em casa, né? E com isso, terminar o primeiro turno ali com uma pontuação boa, né? Que para o segundo turno a gente vai ter um tempo aí para andar para trabalhar, que a gente volte muito, muito mais forte e um time mais compacto, né? Larissa Trevisan, para o Jornal Tarouba. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarouba.